Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento de acolher. Hoje nosso programa especial falando sobre a qualidade do sono, higiene do sono, como dormir melhor. Todo esse lema que nós estamos aqui trazendo toda semana para você cuidar desse pilar importante que é dormir, tá bom? Lembrando aqui que faz tempo que eu não falo isso, né? Que dormir não é perder tempo, dormir é ganhar saúde, né? E por isso que a gente vem a cada programa mostrando para você formas cada vez melhores de você melhorar esse momento da sua vida, tá bom? Lembrando que nós temos todos esses programas disponíveis lá no YouTube do Hospital de Amor, tá? Então se você perdeu alguma sequência, vamos lá e pode assistir que você vai ter muitas informações, tá bom? E hoje nós estamos seguindo aqui no nosso segundo programa com o pessoal, uma equipe super boa de odonto, trazendo várias informações e dicas para você ficar cada vez melhor com a sua saúde, tá bom? E hoje nós estamos aqui com a doutora Vivian Viola. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem. Vivian está aqui já há um bom tempo no hospital, né? Sim, fiz minha residência aqui e acabei ficando para trabalhar na instituição. Que ótimo. E que tema que você veio trazer para a gente hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre a higienização e remoção das próteses para os pacientes que usam próteses dentárias, né? Tanto aquelas com todos os dentes, que são as famosas dentaduras, quanto aquelas que têm apenas alguns dentes, que são as parciais removíveis, que a gente chama. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que entender por que que é importante, né? Remover essas próteses durante o período da noite. Durante o sono, a gente tem uma alteração do fluxo salivar. Nosso fluxo salivar, ele se reduz. E com isso, aqueles micro-organismos que já moram na nossa boca, eles se aproveitam disso e aumentam. É nesse período que a língua e a saliva exercem toda aquela função de limpeza. Então, se estiver usando esses aparatos protéticos, que a gente chama, vai dificultar toda essa higienização. E durante a noite também acontece a saliva, ela é uma importante ajuda na estabilidade dessas próteses, né? Então, com essa diminuição da saliva, a gente tem uma menor estabilidade dessas próteses. Então, os pacientes costumam apertar os dentes ou se machucar com as próprias próteses, porque durante o período da noite não tem um controle dessa musculatura. Muito bem. Pessoal, você que está assistindo, né? Que às vezes convive com alguém que usa próteses ou você mesmo que usa próteses, deve estar agora descobrindo o porquê, né? Estou super aqui feliz com esse tema de hoje. Falei com a Vivi nos bastidores. Porque acontecem essas lesões, né? As pessoas se machucam e ficam nessa dúvida com várias dificuldades. Então, é por conta dessa diminuição da salivação, e todo esse encaixe ali fica difícil de fazer o processo natural de higienização noturna. Exatamente. Muito bem, muito bem. Então, é importante falar também, não apenas sobre a remoção dessas próteses, mas sobre a higienização dessas próteses antes dessa remoção, né? Então, a gente aconselha no mínimo três vezes ao dia, ao longo do dia, já realizar a higienização dessas próteses. Então, com uma escova macia e sabão neutro ou pasta de dente sem abrasivos, que são aquelas que não prometem clareamento, nem grandes milagres, para não correr o risco de danificar os materiais aí que são produzidos as próteses. Então, sempre se atentar nas áreas que ficam em contato direto aí com a mucosa. E a gente fala, né, sobre os cremes dentais, porque eles danificam esses materiais. Muito bem. Então, assim, aquele creme dental que promete um monte de coisa não é legal para higienizar as próteses. Não, por conta do material que elas são produzidas. O sabãozinho comum é o melhor, na verdade. Isso. E aí, higieniza-se normalmente. A cada refeição tem que fazer a higienização. Exatamente. Muito bem. E aí, nós damos a recomendação de pelo menos uma vez por semana ou quinzenalmente ter uma limpeza química, que a gente chama ajuda dos produtos químicos para ter uma melhor higienização dessas próteses. Então, hoje em dia, já tem no mercado pastilhas efervescentes próprias para essa limpeza e tem as famosas soluções caseiras, né, para deixar de molho as próteses, que são geralmente as soluções de água sanitária ou tem pacientes que usam vinagre. Mas a gente costuma orientar a usar apenas com a orientação do profissional que produziu aquela próteses. Muito bem. Porque, mais uma vez, com o uso indiscriminado dessas soluções, pode danificar os materiais que essas próteses são produzidas. Muito bem. Então, aí, pessoal, fiquem muito atentos com essa orientação importante aqui, né? A Vivian está participando com a gente aqui do programa. Ela está dando, né, passando uma informação, mas é o seu dentista que vai poder te dizer, realmente, quanto que usa de hipoclorito, se usa vinagre, se usa pastilha, quanto tempo, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Tá? Bastante responsabilidade de saúde com a boca, né? Muito bom, doutora Vivian. Vamos lá. Nós temos uma recomendação, de maneira geral, que são os usos das soluções de clorexidina que são encontradas nas farmácias, né, que aí você pode deixar as próteses de molho por 10 minutos. A água sanitária, a orientação é mais simples. A gente pode diluir uma colherzinha de café em um copo d'água e também fazer o molho por 10 minutos. Ou também tem pacientes que gostam de usar o velho bicarbonato de sódio, né? Então, dissolvido aí também, 10 gramas em um copo de água, deixar imergido aí por 30 minutos. Aí é um pouquinho mais. A gente gosta de lembrar que é importante não ferver essas próteses. Muitos pacientes acham que a água quente ou deixar fervendo vai ajudar numa limpeza melhor. Sim. Mas isso não é real e, na verdade, acaba também danificando as próteses e depois causa feridas aí na boca. Muito bem. Então, isso não é interessante. Muito bem. Pessoal, lembrando que a prótese, né, ele foi um material ali estruturado para a sua boca, né? Então, ferver, usar ferramentas, tentar consertar em casa, nada disso, né, doutora? Não é legal. Isso mesmo. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, e agora, no período noturno, a gente aconselha a remover essas próteses e com toda a delicadeza e cuidado fazer a higienização desses artefatos, né? E armazenar em local seco, como as caixinhas entregues pelos próprios dentistas na hora que vão entregar as próteses. Não deixa de molho, então? Hoje em dia, nós temos estudos que mostram que o armazenamento seco, eles ajudam a crescer menos micro-organismos nessas próteses. Do que molho. Olha só que interessante. Então, aí a gente recomenda deixar essas próteses num local seco. Muito bem. Por isso que, geralmente, as caixinhas são furadinhas. Isso. Muito bem. Tá vendo? Mais uma dica, tá bom? Pode seguir, pode confiar. Vamos lá. Bom, também tem aqueles pacientes que fazem uso de próteses sob implantes, né? Que são aquelas próteses com os famosos parafusos, né? Que não são removíveis muitas vezes. Então, a gente também faz a orientação da higienização ao longo do dia, que é muito importante. E a higienização no período noturno, que também é uma das mais importantes. Então, com uma escova delicada de diferentes tamanhos entre as cerdas, é bom fazer a escovação com creme dental comum também. Escovando sempre na região entre a gengiva e a prótese ali. Tá. Então, o fio dental também a gente recomenda. E como não tem espaço entre os dentes das próteses, ele deve ser passado entre a gengiva e a prótese. Então, existem artefatos que ajudam a passar esse fio, que são os chamados passa-fios, que são encontrados nas farmácias. Muitas vezes, os pacientes não conseguem, não têm a destreza para usar esse passa-fio. Então, também tem os aparelhos com irrigação, com jatos de água, que ajudam na limpeza e remoção desses resíduos. E outras alternativas nesse uso do fio dental, ou para limpar entre o espaço e a prótese, são as escovas interdentais, que mais uma vez, devem ser orientadas pelo profissional, né? Sim. Que produziu o material e fez toda a reabilitação do paciente. Muito bem. Interessante, porque quando a gente busca, né? Essas farmácias, busca os lugares, tem todas essas opções que você disse. Sim, sim. São bem comuns. E muitas vezes não se usa, não se sabe como usar. Então, é importante buscar o seu profissional, porque tem um custo acessível, né? Exatamente. E vai ter uma diferença muito grande na saúde, né? Na qualidade do sono, porque uma boca bem higienizada ajuda a ter uma noite de sono melhor, né? Então, como esse tema que a gente está falando agora. Muito bem. Doutora Vivian, quero muito agradecer pela sua presença, tá bom? Foi muito esclarecedor, acredito que quem está aí nos assistindo deve ter percebido quantas coisas existem com custo acessível, buscando o seu profissional para deixar a sua saúde cada vez melhor, né? Você que já precisou aí dessas próteses, precisa usar, então agora é muito importante aprender a conservar e manter essa saúde da boca cada vez mais, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito bem. Pessoal, esse é o nosso momento de acolher. Na semana que vem temos mais novidades aqui, falando sobre esse tema de odonto e sono, com profissionais incríveis. Eu espero vocês. Namastê. Tchau. Tchau.